Como o Snoop Dogg, anunciando que vai parar de fumar, se tornou uma das melhores campanhas de 2023? No último dia 16, o lendário rapper Snoop Dogg chocou seus fãs. Ele anunciou através do Twitter que estava parando com a fumaça. O tweet logo viralizou e se tornou o assunto mais falado da rede naquele dia. Mas por quê? Toda a imagem do Snoop Dogg é atrelada ao uso recreativo da verdinha. E apesar da reação do público, que se solidarizou com o rapper, tudo não passou de uma pegadinha. No dia 20, o verdadeiro motivo do suposto divórcio entre o Snoop Dogg e a sua erva favorita foi revelado. O rapper anunciou que estava em parceria com a Solo Stove, uma marca de churrasqueiras elétricas. E que ele estava cansado de fumaça, por isso havia escolhido as churrasqueiras da marca, que prometem não gerar fumaça. Mas por que essa parceria funcionou tão bem? Todo o sucesso dessa estratégia passa pelo uso da palavra smoke. Em inglês, smoke significa fumaça. Porém, também é utilizado como sinônimo de fumar. No seu anúncio, o Snoop fez uso do duplo sentido para fazer essa pegadinha com o público. I've decided to give up smoke. Isso pode significar eu decidi parar com a fumaça ou eu decidi parar de fumar. Então o público não sabia o que esperar do anúncio inicial, o que fez todo mundo começar a falar. E depois, no segundo anúncio, tudo fez sentido. E apesar da pegadinha, a reação do público foi positiva. Então podemos tirar algumas leções dessa campanha. Saiba engajar o seu público-alvo. Dependendo do posicionamento de marca, humor e marketing podem sim andar de mãos dadas. E fazer o seu público rir pode ser o segredo para expandir a sua marca. Uso de influencers. O Snoop Dogg é um dos rappers mais famosos da história. Saber utilizar uma figura desse tamanho foi crucial para o sucesso da campanha. Além de, claro, certificar que o influencer de sua escolha tem fit com a sua audiência compradora. Storytelling. Conte uma história na hora de vender o seu produto. Zig Ziglar, um grande palestrante de vendas, sempre dizia. As pessoas não compram pela lógica, mas sim pela emoção. Dessa forma, contar uma história é uma ótima maneira de manter o público engajado naquilo que você está anunciando. E na sua opinião, essa foi a melhor campanha com influenciador de 2023 realmente? Ou você tem outra aí para nos indicar? Comente aqui embaixo. E aí E aí Tchau.